Música Música Mais um vídeo da série Desafio 1 mês 30 vídeos E hoje eu estou aqui para fazer para vocês uma resenha de pincéis Era uma marca que eu sempre vi as pessoas falarem muito bem Mas eu nunca tinha coragem de testar, sabe? Eu ficava meio assim Porque, aliás, eu sou um pouco assim com determinados produtos de maquiagem Quando eu gosto de uma marca, eu sou difícil de trocar Especialmente pincéis Mas resolvi dar uma chance E eu vou mostrar para vocês agora o que eu achei de cada um deles Os pincéis que eu vou mostrar para vocês são da marca Eco Tools Que é uma marca totalmente sustentável Que trabalha com materiais reciclados Que não faz crueldade animal E que tem, inclusive, os cabos são feitos de bambus As cerdas são sintéticas Tem várias coisas bacanas, interessantes, né? Na proposta da marca A marca, inclusive, tem muitos outros kits Mas eu comprei esse Que era um pouco mais básico Para testar, ver se eu gostava E aí, de repente, comprar depois Esse kit, especialmente, vem com cinco pincéis E uma bolsinha para guardar os pincéis Todos eles vêm nessa embalagem plástica Atrás vem mostrando o que contém na embalagem E aí você abre aqui atrás E aí, quando você retira Sai os pincéis, tá vendo? Aqui, todos presinhos na bolsinha Que você pode abrir Inclusive, aqui ela tem um zíper Você pode guardar outros materiais de maquiagem, né? Fazer mesmo uma necessaire E para proteger em viagem Ele tem esse velcro Que você fecha E, ó, fica bem protegidinho Lacradinho Eu gostei bastante Até porque não ocupa espaço, né, gente? Na bolsa, na bagagem Que a gente sabe que isso faz total diferença Não é mais em mala de mulher, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês Cada um dos pincéis O que eu achei deles Vou começar por esse pincel Que é um pincel de blush De novo, vou explicar que Os cabos são de bambu Eu achei a ideia super bacana E muito bonitinho, né? Eu achei uma graça Quanto ao tamanho Eu só acho que poderia ser um pouquinho maior o cabo Mas não é uma coisa que atrapalha, sabe? Quando você está utilizando As cerdas são muito Mas, assim, muito fofinhas Eu não sei nem explicar Nossa, gente É uma delícia Eu não sei nem explicar O quão fofinhas elas são, sabe? Mas eu achei, assim, muito bom Porque não fica Não fica pinicando a pele E também não são duras, sabe? Elas são firmes Mas é um pincel bem equilibrado Firme Fofinho E que não machuca a pele, sabe? Não sente que você está agredindo Não é chanfrado Que é o que eu mais gosto Num pincel de blush Mas ele é meio pontudinho Assim, ó Tá vendo? Então ele não acumula Muito blush E você não corre o risco De ficar aí Com aquela chinelada No rosto, sabe? E eu também gostei muito dele Para iluminar Porque ele dá esse cantinho Essa precisão na pontinha aqui Que é boa na hora de iluminar Estou gostando muito desse pincel Mas, assim, o que mais me chamou a atenção Vocês vão ver eu repetir isso várias vezes É o quanto eles são fofinhos, assim E eu gosto muito do resultado Que ele me dá Inclusive essa maquiagem Foi feita com esses pincéis Que eu estou usando hoje Então, assim Gostei muito É um pincel que vale, com certeza Muito a pena Um outro pincel que vem nesse kit É um pincel de corretivo Ó Tá? É um pincel de corretivo E, geralmente, pincel de corretivo Tem as cerdas pequenas, né, gente? E eu acabo nem usando Acabo aplicando corretivo Ou com os dedos Que eu acho que o acabamento Fica super legal Ou com o pincel língua de gato, sabe? Que é o de base Mas esse eu gostei Porque as cerdas são bem mais compridinhas Então eu acho que ele vai bem aqui, ó Nas minhas olheiras Ou qualquer outra imperfeição que eu tenha, sabe? Eu acho que ele tem um tamanho muito, muito legal Também é bem macio O tamanho do cabo é aquilo que eu disse Ele é menor do que os pincéis que eu estou acostumada Mas não é uma coisa que atrapalhe E também não é um tamanho Como um kit de viagem, por exemplo Ele tá ali no meio termo Ele é ótimo Desliza super bem Não acumula o produto Tô gostando bastante Assim, é um kit que realmente me surpreendeu Porque eu nunca dei muito valor, sabe? Sou bem sincera Mas tô gostando bastante Um outro pincel que vem nesse kit É o pincel de aplicação de sombra Achatadinho, normal Tá? Também gostei Porque ele tem ali o tamanho ideal da minha pálpebra Espalha bem Ele concentra bem a sombra Então quando você quer que fique assim Bem pigmentado É o pincel ideal Infelizmente nesse kit Não vem o pincel de esfumar Mas eu já vou correr atrás disso Se a marca tiver Eu vou comprar com certeza Esse e o Duo Fiber Que eu senti falta Ou um pincel específico pra base Mas gostei bastante Porque ele concentra bem o produto Claro que um pozinho ou outro Da sombra vai voar Mas ele concentra bem Utilizei ele também usando sombra molhada E o efeito foi bem bacana Um outro pincel que vem É esse pincel chanfradinho Que eu gosto muito, né? Pra passar o delineador Ou pra consertar aí as sobrancelhas Definir direitinho Também é bem macio Não é duro Como os pincéis de chanfrado geralmente são Esse é bem molinho E apesar de ser molinho Não atrapalha em nada Pra deslizar o delineador Sabe? Não fica sambando na sua pálpebra Eu achei na sua pálpebra Eu achei bem bacana E o último pincel Que vem nesse kit É justamente o da sobrancelha Que é onde você pode arrumar Aqui você pode subir De repente cortar o excesso E aqui você pode pentear Sabe? Dar aquela Ajeitada na sobrancelha Pra não sair assustando as pessoas Apenas isso Cinco pincéis Que vem nessa necessaire Inclusive já com encaixe Pros pincéis Que eu achei ótimo Pra transportar Pra guardar E até pra colocar Outros produtos de maquiagem Gostei muito Como eu falei pra vocês Das cerdas Do quanto é macio Não acumula muito produto Eu acho que é na medida Sabe? É um kit barato O kit bom E é totalmente sustentável O único problema Que eu vejo ainda Nos kits da marca É que são sempre poucos pincéis São sempre cinco pincéis Quatro pincéis Três pincéis Não tem um kit grande Em compensação Todos os pincéis São vendidos individualmente também Você não precisa comprar o kit Então você pode comprar os individuais E montar o seu kit Mas eu acho que a marca Deveria ter opções assim também Não só os individuais Mas kits maiores Completos até Como eu gostei muito dos pincéis Com certeza eu vou procurar E vou testar o de base Desfumar Outros que estejam faltando Porque eu quero realmente Ter um kit da marca Eu realmente gostei Nesse kit eu paguei R$45 Comprei aqui no Chile Mas eu sei que no Brasil Também vende Na Bora Colega Shop Por exemplo vende Vou deixar o link aqui Para quem tiver interesse E eu acho que é uma opção Maravilhosa Para quem está montando um kit E não quer investir muito Porque realmente O preço compensa E a qualidade também compensa São pincéis muito bons Até agora não largaram Faz um tempinho já Que eu comprei E até agora Eles não largaram Nenhum pelinho Vamos ver ao lavar Mas eu acredito também Que não vai soltar Claro que quando você lava os pincéis Uma coisinha Uma certa ou outra Sempre solta É comum Mas eu acho que não Vai ser o caso De danificar o pincel Porque ele realmente É muito bom Inclusive esses dias A gente conversou aqui no canal Fiz um vídeo recomendando Eu fiz um vídeo recomendando alguns pincéis Que eu acredito serem bons Para quem está iniciando um kit de maquiagem E acho que a marca pode ajudar muito Porque além de qualidade Tem um preço muito bom Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Não deixem de conferir o post Eu vou deixar um post no blog Com fotos Detalhos dos pincéis Para vocês tirarem conclusões melhores Do que só no vídeo Se você gostou dessa resenha Não esqueça de curtir esse vídeo E se inscrever no canal Para receber todas as novidades Sempre que um vídeo novo subir por aqui Um super beijo A gente se encontra no próximo Tchau